Inspire, respire e deixe a vida acontecer em um tempo todo seu. O Piemonte Lior é um convite para a luz de todas as manhãs. Em um novo lugar encontre um momento para relaxar e perceber o redor, para ser e estar presente. Um refúgio a céu aberto, abrigado pelos tradicionais pinheiros em uma das melhores regiões de Curitiba. Repleto de facilidades para você, com áreas comuns pensadas para uma vida nada comum. E apartamentos onde o aconchego e a sofisticação se encaixam perfeitamente para acolher a sua família. Disponíveis em plantas de 72 a 161 metros quadrados, de 2 e 3 dormitórios com suíte duplex, as unidades do Piemonte Lior expandem a experiência do viver bem. Conheça também os diferenciais do empreendimento. Circuito de segurança através de câmeras de segurança perimetral. Clausura para pedestres e veículos. Forro de gesso em todos os apartamentos. Churrasqueira a carvão em todas as unidades. Portas de entrada das unidades com sistema guilhotina. Fechadura eletrônica nas portas de entrada das unidades. Persiana integrada motorizada nos quartos. Infraestrutura para desembaçador de espelho nos banheiros. Ponto para toalheiro térmico nos banheiros. Infraestrutura para instalação de ar-condicionado nos dormitórios e sala. Bicicletário com bomba e tomada para carregamento de bicicleta elétrica. Infraestrutura para a futura instalação de medição individualizada de gás. Medição individualizada de água com entrega do medidor. Descubra o Piemonte Lior e comece agora um novo momento da sua vida. Saiba mais em piemonte.com.br barra Lior. Piemonte. Pensado. Construído. Feito para você.